Juliana estava no trabalho quando recebeu a notícia. O carro dela desceu a ladeira e bateu num poste. O prejuízo só não foi maior porque o veículo tinha seguro. Foi muito fácil acionar o seguro. Numa ligação, o reboque chegou pouco tempo depois, trouxe o carro para a minha residência. No dia seguinte a gente acionou de novo o seguro, eles trouxeram o reboque, levaram para a oficina. O procedimento também, por telefone, foi tudo muito tranquilo, muito rápido. Realmente é uma segurança que a gente tem. A gente sofre o transtorno de ter uma batida de carro, a gente se preocupa, mas no fundo a gente está coberto, está segurado, que tudo vai ser resolvido. É uma tranquilidade. A orientação em casos de sinistro é simples. Ligar para o corretor de seguros e para uma autoridade de trânsito. Você deve chamar BP-TRAN, você deve chamar CTTU e em rodovias BR, você deve chamar Polícia Rodoviária Federal para fazer a comunicação, o boletim de ocorrência e ter um registro do acidente por uma autoridade. Fábio, orienta ainda o que o segurado não deve fazer em caso de acidente. O motorista não deve fazer, ou o segurado não deve fazer, é não se precipitar, não assumir uma culpa imediata. Aconteceu o acidente, está todo mundo bem dentro do carro, desce, tira o carro da via se não tiver vítimas e tenta ligar para o corretor, não se precipitar, não eu errei e eu fiz o acidente, não. Tentar deixar essa análise para a seguradora, tanto sua como a seguradora do causador ou do terceiro que sofreu o acidente. Música Música